Nem mesmo a vítima, né, um metro de distância de mim falando que não era eu, foi o suficiente. Em algum momento eu pensei que minha vida tinha acabado. Fiquei preso durante um ano e sete meses. Minha vida virou um inferno. Fui reconhecido por uma foto 3x4. Tem meus colegas que trabalham, tem os pacientes, tem as câmeras. E mesmo assim, comprovando, eu tive que ficar preso. A única prova era uma foto de Facebook. No horário do roubo, no dia do roubo, eu tava na casa da minha mãe, no quintal da minha mãe. Os lugares têm várias câmeras. E não sei o que vai ser da minha vida daqui pra frente. Um filho pequeno pra criar. Eu pesava na minha mãe. Minha mãe é diabética. Eu tenho pressão alta. A gente é colocado como suspeito, né, como culpado, como eu fui, né, pelo fato de morar na comunidade, pelo fato de ter o tom da pele um pouco mais escuro, pelo fato de ter um cabelo crespo. E assim, a gente, quando é colocado lá dentro do sistema, a gente passa fome, passa frio. E tudo isso por causa do poder público, por causa do Estado, né, que é quem deveria nos proteger. Se nem a palavra da própria vítima foi suficiente pra me absorver, então, o que seria suficiente? Essa situação que não só aconteceu comigo, não pode se repetir mais. De verdade, isso não pode acontecer mais, gente. A gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso.